Subindo, gostosa, prendendo legal A bola gostosa, prendendo legal Sexta é gostoso, sensacional Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo Gostosa, prendendo legal Subindo, gostosa, prendendo legal A bola gostosa Os meninos com 20 e as meninas com 14 Merece, não merece? Merece Prova de recuperação total Vai, vai, vai Tô brincando, vai Vai, só só o quarenta Segundos, vem, corre Corre, vem cá, fica aqui do meu lado Vamos ver quando você conseguiu Me dá uma toalha aqui Marinha Aê São as Júlia e Pabos Não, não, não Que beleza Nossa O Dany tá chorando também Vamos lá A Júlia Zagari E Alan Olha os meninos fugindo A dente respingou, né? Nossa Ai, que raiva É o pior de tudo, é isso, né? Eu também Então, Renata Todo mundo Eu falei Nossa Realmente Meninos Não toca no meu cabelo Bem, Diogo e Sabrina Vem Diogo e Sabrina Tá acertou Tá acertou Nossa Chega mais Vem Juliana e Luan. Oh, que fofa! Tamiris e Ivis. Vamos lá, gente! Tamiris e Diogo. Então, vamos lá. Tadeu e Gabi. Vai, Gabi. Vamos lá, Gabi e Tadeu. Olha a língua, hein? Ela faz meio que uma massagem do rosto. Não, vale 100 em 1. A melhor. Vamos lá, Gabi e Tadeu. As novinhas tão sensacional, sensacional. As novinhas tão sensacional, sensacional. É isso aí, meninas! E o time feminino ganhou! Venceu mais uma vez! Parabéns! As novinhas tão sensacional, sensacional. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. E aí, meninas animadas? Com mais um pontinho? Sim! Parece, irmã. Mas a gente tá com o dobro dos meninos. Renata, agora... As novinhas tão sensacional, sensacional. Nossa senhora! Caramba! Essa foi boa! Foi! Olha o cabelo dele como ficou! Renata, o placar está... Sensacional! Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. Oh, Dani! Oh, Dani! Ela não sou igual você, não! Eu só trouxe pra ti, agora. Uh! Vamos lá! E agora, Matheus, quem vem? Vamos lá, Luan e Tamir. Gente! Subindo gostosa, aprendendo legal. Bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo... Vamos continuar esse jogo! Vamos! Nossa convidada... Vixe! E vamos continuar esse jogo, vai lá! Agora chegou...